Váqueiro Playboy Vou botar a senha primeiro É nóis, é nóis Váqueiro Playboy, váqueiro Playboy O ranca, tranca, manta Põe que meu cavalo é verbois Váqueiro Playboy, váqueiro Playboy E bota a senha primeiro É nóis, é nóis Puxa, moleque do Bora, meu patrão da missão Volta o paculinho Volta fora, cara do pedido do fim Bora, canção, váqueiro, vai testar Bora, negão, para não A minha praia é vaguejada A minha voz é meu cavalo Meu diploma de doutor Tô que por vida ligado O som rolando e a mulherada louca As looks e Mercedes Pra nós é coisa pouca Meu pato de milho Eu valo mais que um milhão Vou lá onde tu quiser Dentro do teu caminhão E na baia da fazenda Vou picar o meu garanjão Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy O rancadanca manda banque Meu cavalo é verbois Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy E bota a senha primeiro É nóis, é nóis Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy O rancadanca manda banque Meu cavalo é verbois Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Vou bota a senha primeiro É nóis, é nóis Meu parceiro vai retiprando nova vida Meu patrão forte, André Amaro O outro corpo forzeiro, parede no chefe, roger o bobeiro estourado A minha praia é vaguejada, a minha lancha é meu cavalo Meu diploma de doutor, qualquer corrida ligada O som rolando e a mulherada louca Mas o que se mexer, pra nós é coisa pouca Meu quarto de vida vale mais comigo Vou lá onde tu quiser, dentro do meu caminhão E na baia tá passeio Vou picar o meu garanho Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Play Ranca, tanca, manda, põe que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Vou botar a senha primeiro É nóis, é nóis Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Play Ranca, tanca, manda, põe que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Play Vou botar a senha primeiro É nóis, é nóis Meu parceiro Diego Sánchez, ó cara Paredinho do chefe, paredinho do UFC ferramento Tempero da casa, meu patrão, erasmo Paredão dele, pinheiro Boca aí, aburrindo, carreta, carreta, homem do morto Neve o fornecedor, não tem, bora, velho, chai E o meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Se o grande amor um dia eu resolver viver Com certeza não vai ser você Quando eu falo ao que você me fez E outra vez não posso perdoar Pois já aconteceu mais de uma vez Eu sinto muito dessa vez Fiquei cansado de te namorar Enquanto você te levantar de mim Quebrei a cara e caí na real E desse jeito não vai dar pra mim Meu coração me está cansado de sofrer E já não consegue acreditar mais em você O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Se o grande amor um dia eu resolver viver Com certeza não vai ser você Não tem o favor do que você me fez E outra vez não posso perdoar Pois já aconteceu mais em você Já aconteceu mais de uma vez Eu sinto muito dessa pena Fiquei cansado de te namorar Enquanto você te levantar de mim Quebrei a cara e caí na real E desse jeito não vai dar pra mim Quebrei o coração Quebrei o coração O meu coração está cansado de sofrer O que já não consegue acreditar mais em você O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Se um grande amor um dia eu te sofrer viver Com certeza não vai ser você Black CDs Na hora que ele te rejeita Não pense que eu vou te aceitar Na hora que ele mostra que você foi somente um brinquedinho Vai lembrar do nosso ninho Na hora que ele te rejeita Não pense que eu vou te aceitar Na hora que ele mostra que você foi somente um brinquedinho Vai lembrar do nosso ninho E vai chorar Eu te avisei que não era a salvação A amizade que no fundo ele tinha muita maldade E você não foi pra perceber Eu sei que agora pra mim não tem mais jeito A escolha é sua E isso eu respeito Pra você é meu velho Se nem a minha ideia é uma só Na hora que ele te rejeita Não pense que eu vou te aceitar Na hora que ele mostra que você foi somente um brinquedinho Vai lembrar do nosso ninho Na hora que ele te rejeita Não pense que eu vou te aceitar Não pense que eu vou te aceitar Na hora que ele mostra que você foi somente um brinquedinho Vai lembrar do nosso ninho E vai chorar Chora, 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 chora Pega o seu vincinho Vai embora Pega o seu vincinho Calha fora Na que se des Na que se des Pô, pô Passando aquele aqui Desmandeiro Montando desmandeiro Quando será precisado Liga o tapinho de ouro dele Paredão, piso de ouro Toca aí, paredão, dois pessoas Negando o paredão, nome dele Eu te avisei Que como era só amizade Que no fundo Eu não tinha muita maldade E você tão boa Pra perceber Eu sei que agora A coisa bem Não tem mais jeito A escolha é sua E isso eu respeito Pra você é meu pedaço Cê liga a minha ideia É uma só Na hora que ele te rejeita Eu pense que eu vou te aceitar Na hora que ele mostra que você Não é somente um brinquedinho Pra lembrar do nosso uninho Na hora que ele te rejeita Eu pense que eu vou te aceitar Na hora que ele mostra que você Não é somente um brinquedinho Pra lembrar do nosso uninho E vai chorar Chora, 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 chora Pegue seu vici e vai embora Pegue seu vici e caia fora Chora, 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 chora Pegue seu vici e vai embora Pegue seu vici e caia fora Glava aí, Black Cedês Chubi CD Eu passei a tenda na grega, churrasca na coiaba O ar de sopa, dar e o pedido Nec Cedês Parceiro Jandiel, vim, misturado, mercadinho, sou do Zé Jandida e Marcelo André Bora, Alexo Nec Cedês Nec Cedês Nec Cedês Nec Cedês Deixei um segundo Olha, me dê um minuto Olha, me dê uma hora bastante Pra te dizer o quanto eu te amo Mas tenho vergonha Ou será que a timidez Me dê outra chance Vou falar tudo de uma só vez Só, 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 uma, dois ações Vivendo de instante De tudo que nos vai sofrer Só, 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 uma, dois ações Sorrindo bastante De tudo que nos vai sofrer Eu, Gustavo E eu sou o Alexandre Ou será que a timidez me derrou pra chance Ou paga tudo de uma só vez Sou, 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 nós dois a sós Vivendo distante E tudo que nos faz sofrer Sou, 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 nós dois a sós Sorrindo bastante E tudo que nos faz sofrer Eu te amo, não sei o tanto Você não percebe o meu dano Te amo Sou, 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 nós dois a sós Vivendo distante E tudo que nos faz sofrer Sou, 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 nós dois a sós Sorrindo bastante E tudo que nos faz sofrer Grava aí, meu irmão C.B.S Cabeça por caramba Meu parceiro Bobinho É lá de Monte Aracoiava Para meu parceiro Robertano Paredão Paredão comercial, São Francisco O sarra do feijão Lec C.B.S Lec C.B.S J.B.S 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 Lec C.B.S Lec C.B.S J.B.S 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 A Unde J.B.S J.B.S Mas pra ser sempre sincero, eu esperei demais Tentei, passou a vida sem algo errar Mas o certo pra você tava errada Pedi tudo que você pediu pra fazer Eu sei que acabei te assustando Todo dia um novo plano Mas você só queria um momento distante de prazer Então me diz o que é amor pra você Se até agora eu não consigo entender Será o que é muita loucura Então me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brigar Quantos eu te amo você vai desperdiçar E o teu amor aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você E aí 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 Parceiro vai te dar esse dance, dance rápido Abra uma variedade, meu parceiro, juninho, batir o tempo Xenival, mostra o nome dele Levanta, domingas Esse piado, meu parceiro, eu não posso dizer Talvez eu não consigo entender Mas é o meu amor de mim Eu nunca pensei Que eu fizeria esse tampé Mas pra ser sempre sincero, eu esperei demais Tentei a sua vida sem agarrar Mas o certo pra você tava errada E de tudo que você pediu pra fazer Eu sei que acabei te assustando Todo dia um novo plano Mas você só teria um momento distante de te prazer Então me diz o que é amor pra você Se até agora eu não consigo entender Será o que muitos foi duro Então me diz o que é amor pra você Quantos horas sem você vai ter que brincar Quantos sete anos você vai desperdiçar E o seu amor aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você Sucesso do meu caravado me descer O que você desce? O que você desce? O que você desce? Saí de casa acelerando a minha volta Nasci de um de catia, perigo da lambota A nuca é invocada, a nuca é cabulosa Fazendo uma cidade, montando em duas rodas A mulher é invocada, a nuca é uma vez Fica a boca muito louca Como louca me desce? Já faz plantinha da roupa Prepara a mulher, anda aí Vá no sucesso! E louca, louca, louca Eu vou acelerando Ela bate na roupa E louca, louca, louca A roupa vai penetrando No dentinho da roupa E louca, louca, louca Saí de casa acelerando A minha moto tá cheio de gatinha É ir do galavota A gente quer invocada Pra mexer cabulosa Passando na cidade Contando em duas Saí de casa acelerando A minha moto tá cheio de gatinha É ir do galavota A gente quer invocada Pra mexer cabulosa Passando na cidade Contando em duas rodas A mulher Ficava com muito louca Com o rouca Tá pagando a roupa Prepara a mulher Tira o pézinho do chão, vai! Não é que se diz É que se diz Paredão de votos Grava aí, Black Cedês Ateno, Cê, Cê, Cê Grava aí, Chubicê Para o passeio de mulher com o garçom